400 réis ano 1938 você tem esta moeda saiba que você tem uma moeda especial para colecionadores olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal numismática hbp coleção hoje vamos conhecer uma peça espetacular que faz parte da história brasileira moeda que pertence à família réis que já foi uma moeda recolhida pelo banco central junto com a casa da moeda do rio de janeiro e para você ter uma peça dessa na coleção aquelas pessoas que estão iniciando se não tem uma boa amizade na sua região com aquelas pessoas que guardaram essa moeda como recordação o meio mais fácil para você adquirir essas moedas é parte para a compra temos uma quantidade produzida para entrar em circulação neste ano de 1938 10.620.000 unidades uma tiragem escassa você tratar de uma peça que foi recolhida ganho de parte foram destruída também temos uma boa porcentagem na mão de colecionador por esse motivo às vezes você com uma boa persistência pode estar encontrando até na sua cidade é uma poeda que apresenta o design bonito observe que no seu reverso temos a palavra brasil identificando o país de origem 410 e o data de 1938 e aqui temos um traçado e temos também uma orla que vocês estão vendo que tem um bordo um ondulado por esse motivo a essa ola significativo alinhamento nessas peças muitos vão dar o giro nesse sentido que é o giro normal porque grande parte das moedas dos réis elas são giradas no padrão medalha é aí onde confunde muita das pessoas muitas das pessoas vai dar o giro nesse sentido vai dar o reverso invertido outras vai dar o giro no padrão das moedas do plano real e é o jeito correto nessa moeda e aí fiz do Getúlio Vargas vai apresentar nessa posição sua moeda possui uma cunhagem normal se ela sair com reverso invertido dando um giro de cima para baixo sua moeda é uma peça valiosa não tem o conhecimento de uma moeda dessa aqui com reverso invertido ou com qualquer outro tipo de anomalia essas moedas aquelas são bem detalhada e os defeitos apresentados nessa peça aqui são raro e por esse motivo você pode ter a possibilidade de encontrar alterações e saiba que sua moeda tem um valor espetacular uma comum mesmo sendo uma moeda recolhida o valor numismático dela é muito baixo vamos conhecer as informações de acordo com o catálogo amigo atualizado 2022 o catálogo amigo ele nos informa que temos aqui a moeda em destaque ano de 1940 sendo que temos apenas três datas 1938 40 e 42 1988 a maior quantidade de produção 10 mil 10 milhões 620 mil unidades cotação para ele em bc 4 reais soberba 10 reais e uma flor de cunho 45 reais e às vezes as negociações nessa moeda ela pode até ter ultrapassado os valores de 4 reais em outras ocasiões ela pode ouvir queda isso vai depender muito da necessidade do comprador e também do vendedor são moedas que em grande parte do nosso país na mão de colecionador você vai conseguir com uma boa facilidade em outras partes do nosso país principalmente em regiões mais longe de difícil acesso que temos uma grande quantidade de colecionadores na capital são paulo rio de janeiro e no paraná belo horizonte também tem uma persistência de muitos colecionadores essas moedas aqui se você for comprar o valor do envio vai ser mais caro do que o valor que você pagou na moeda e às vezes ela pode sair bem cara temos variação de valores de 3 até 10 reais poder ter uma alteração tanto para mais quanto para menos por isso o meio mais fácil que não é tão fácil assim é você ter um bom conhecimento com as pessoas aí da sua cidade e ver se você consegue por aí mesmo caso você não tenha esse privilégio é partir para a compra e na compra você tem que comprar um lote bem significativo para compensar o valor do envio e é isso aí pessoal espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo aquele joinha compartilhe com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal ativo sininho para que quando novos vídeos lançados chegar em você em primeira mão e com Deus um forte abraço e até a próxima